Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje nós vamos continuar com as nossas aulinhas, opa, vai cair aqui meu barbante, com as nossas aulinhas de crochê, né? Na aula passada, eu tô começando a ensinar os pontinhos básicos. Na aula passada, eu ensinei você a fazer tanto a correntinha como o ponto baixo. Hoje nós vamos de novo fazer a correntinha, vocês vão ficar craque. E nós vamos fazer hoje o ponto alto. Então, pra quem não viu a correntinha, é só, ó, eu dou uma voltinha assim que é pra prender a lã ou a linha, o que você vai usar aí pra prender. E você começa assim, ó, gente, a... deixa eu começar aqui de novo, pegar aqui assim, faz uma voltinha e você dá uma laçada, tá? Ó. E aí você vai contando aí quantas correntinhas, no caso, você quer fazer. Eu, aquilo que eu falei pra vocês, vocês comecem a fazer pequenas amostras antes de começar qualquer trabalho. Pra vocês aprenderem bem o pontinho, pra tá, de repente, não tá estragando o material. Mas já, já, rapidinho, vocês vão tá conseguindo fazer coisas simples aí. Vocês vão ver que bacana, um tapetinho, coisas assim. Então, aqui tá, nós fizemos aqui algumas correntinhas pra gente poder treinar aí o nosso ponto alto. Então, pra fazer o ponto alto, nós vamos fazer mais três correntinhas, que é pra poder levantar o ponto alto, tá? Então, daí eu volto pra trás, vem um, dois, três, na quarta vai ser onde eu vou colocar a minha agulha. Mas antes eu vou fazer assim, um ponto alto, o que que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma laçada, coloca no buraquinho, puxou... Ó lá, ficou três, eu dou outra laçada, puxo, ficou dois. Ficou dois, dou mais uma laçada, puxei e ficou um. Aí, de novo, ponto alto, uma laçada, coloco aqui no buraquinho de baixo, puxei, dou outra laçada, puxo dois, fica dois, outra laçada, puxou e ficou um. E assim, ó, vai, uma laçada, coloca no buraquinho embaixo, puxou, ficou três, dou uma laçada e puxo pra ficar, puxo dois e vai ficar dois. Dou mais uma laçada, puxo tudo e fica um, ó. Ó, tá? Tá? Novamente, uma laçada, puxou, introduzo aqui, puxo o fio, ficou três, uma laçada, tiro dois e aí ficam dois na agulha. Dou outra laçada, puxei, tá? Vou fazer mais esse pedacinho, ó, pra vocês pegarem bem o pontinho, tá? É claro que no começo vocês não vão fazer com velocidade, nem queira, porque se você erra, o trabalho fica feio, né? Faz devagarzinho, né? Procura também não apertar muito, porque se você aperta, puxa muito, depois você fica difícil pra você trabalhar. Compra aí um barbantezinho fácil pra você fazer, treinar, uma linha baratinha, uma lã baratinha, só pra você, de início, começar a treinar os pontos. Não pega também cor escura, que na cor escura às vezes é difícil de você enxergar, ver o que você tá fazendo. Deixa essas cores, essas linhas mais, e lã mais trabalhadas, todas cheias de fiozinhos daqui, fiozinhos de lá, pra quando você tiver mais craque, agora você vai pegar uma lã, uma linha, um barbante simples. Tá vendo, ó, porque às vezes desfia, quanto mais cheio de estolinha, pior é, ó. Então, eu fiz aqui, ó, minha primeira carreira. Como eu faço pra virar o trabalho e levantar pra começar a trabalhar a segunda carreira? E todas as próximas, o que você vai fazer? Vai contar um, dois, três. Lembra que no ponto alto eu levantei dois? Por que eu, ou no ponto baixo? Porque o ponto baixo é menorzinho, mais baixo mesmo. Esse é mais alto, eu vou ter que colocar três correntinhas pra poder ficar direito. Eu falo, não coloque na primeira, pra não ter problema do trabalho ir crescendo, ficando torto. Coloque na segunda e conte a correntinha como o primeiro ponto. Vem aqui na segunda, ó lá, coloco no buraquinho, pronto. Você inicia a carreira de cima, ó. Repetindo o ponto alto. Uma laçada, coloca no buraquinho, puxou, tem três na agulha agora. Dá uma laçada, tira dois, vai ficar dois. Dá uma laçada, puxou e tirou tudo. Este é o ponto alto, tá? Se você gostou, dá um ok. Eu tô aberta às sugestões, né? E vamos seguindo com o nosso cursinho, pra você mudar de vida, aprender a fazer alguma coisa. E o crochê vai poder te gerar uma renda. Um beijão e até um próximo vídeo. Bye, bye!